Que venham os grandes artistas dessa noite! Palmeiras e Boca Juniors, que peso é esse? Estão no gramado os jogadores das duas equipes, as escalações são exatamente repetidas. As duas, olhando para o que os dois times tiveram no gramado da Bombonera na quinta-feira passada. Jogo de ida 0 a 0, quem vencer avança, quem perde fica pelo caminho. Olha lá, o alberense já mirando o Rio de Janeiro no dia 4 de novembro. Mas tem pela frente, com toda certeza, uma grande batalha nessa noite. O torcedor que não para de cantar. Está valendo! Vamos juntos, é bola que rola no Allianz Parque. Gabriel Melino tem espaço, arriscou de fora. Essa passou à direita, sem perigo. O chute do Gabriel Melino deu rebote, o Romero foi para ela de novo. Outra vez o menino arriscando de fora da área. Pintou a segunda finalização do Palmeiras, a segunda do menino de fora. Foi para a bola o Rony, o Romero caiu, já tem ali a primeira fagulha de confusão. Como se o Rony tivesse atingido o goleiro Romero. Romero abafa, parte atrás da bola, vem de encontro a ela o Rony. Já tem o puxa-puxa, o empurra-empurra. É esse clima aí que o árbitro vai ter de administrar, Carlos Eugênio Simão. E é tudo que o Boca quer. Aí, Piqueires, posiciona o corpo, meteu o cruzamento, primeira trave. Foi para o carrinho, o Rony não conseguiu alcançar. Está muito boa, então é chegar pelo lado do campo. Quem chega agora é o Boca, arrancada do Merente Elven para o cruzamento, Cavani! GOOOOOOOL! O Cavani é do Boca! A escapada em velocidade do Merente Elven. O Boca Juniors se organiza para o primeiro ataque do jogo. Depois dos 20 minutos já. E foi letal, e foi fatal. Você vai perceber, né? O Palmeiras tem o lado direito protegido. Dessa vez não houve a proteção necessária. Ganhou o Merente El, ganhou no mano a mano do Gustavo Gomes. Defesa da Libertadores. Menino no cruzamento! Faltou um pouquinho de altura para o Arthur. Ele sobe, não alcança, passa no vazio. Foi para a segunda tentativa, ficou com uma bola, lança ilegal. Ele bate colocado, ela morre no meio do caminho. Estava ali bem posicionado o árbitro. O torcedor do Verdão aqui no Alianz Parque chegou a reclamar de pênalti. E para dentro da área, tentativa de giro. De quem? Do cara que é especialista nesse tipo de movimento. Luta por espaço. A cobrança viaja na primeira trava e para a cabeçada do Rony. Passou alta demais e foi embora. E as PN Star Plus, o esporte passa aqui. Medina, leve desvio, Barco na deixadinha de categoria. Medina, Barco, os dois se aproximam. Trabalha na troca de passes, o Boca. Apareceu de trás o Advíncula. O Barco estava no chão, mas o árbitro, pelo jeito, viu uma falta. Ele apresenta ali o cartão amarelo. Mas saiu a cobrança por baixo. Barco arrisca de longe o Everton. Uma, duas vezes. Na direita, o Hendrik. O Abel não gosta muito do Hendrik aberto, né? Mas ele pode jogar com o centroavante. Vamos lá. Errou a saída ao Murilo. Aí o Merentiel botou na frente. Cavani tocou na saída do goleiro. O Bandeirinha já chamando a responsabilidade. De bate-fabra. O pézão do Rony foi, hein? Aí recebeu o cartão amarelo. Mas foi no terceiro andar. Eles já estavam se estranhando. O Rony dando uma pressionada no Rony. Na primeira oportunidade. Acerta no pé esquerdo. Bom passe. Mike dentro da área. Bateu direto. Defendeu o Romero. Chegou finalizando o Mike. Aí o Zé Rafael de longe. Mais uma vez o Romero. Spalma. Coloca pela linha de fundo. Uma, duas vezes o Romero. A experiência do goleirão do Boca Juniors. Primeiro para parar o Mike. Que jogada do Hendrik. Que lance do Hendrik. Deixou o Mike cara a cara com ele. Depois a bomba que vem no meio da rua. Baca forte o Cavani. Bateu o barco tentando direto. Jogou na rede pelo rado de fora. Jogando bem avançado. Apesar de ser agora o lateral direito. Chegada forte do Rorro no carrinho. Já tem amarelo o Rorro. Já tem amarelo o Rorro. Está expulso o Rorro. Ele recebeu o cartão amarelo por aquela solada. Pelo pé no rosto do Rony. Piqueires ajeitou. Cruzamento caprichado. Rony sozinho. Romero sensacional. Piqueires arrisca de longe. Golosso. Gol. Piqueires. É do Verdão. Confiança de sobra. Um dos líderes do elenco. Dominou no meio da rua. Rafael Veiga despeja cruzamento ali dentro da área. Ergueu o pé. Aí cometeu uma falta e vai levar o cartão amarelo o Hendrik. Tem um pouco de cada coisa. Era o Valentino que chega abaixando a cabeça o Hendrik. Também o Gustavo Gomes. O zagueiro está no ataque. Rony de bicicleta. Romero. Olha o calcanhar. Hendrik deu uma puxada. Romero no desarme. Ele faz de tudo. Um papelão no bom sentido de goleiro. Faz papel de zagueiro também. Ele desarmou e foi ali nas cravas da chuteira para tirar a bola do Hendrik. E bota ponto final árbitro. Que venham os pênaltis. Vamos conhecer o segundo finalista. Cavani. Pé direito. Everton. Contrariando a estatística. Do Rafael Veiga. O Boca perdeu o primeiro. Pé esquerdo do Veiga. Romero. O tapa na bola desse goleiraço. A movimentação de Everton. Vem a cobrança com o pé direito. Gol do Boca. Valdez do zagueiro. Everton apostou para a queda. Lado direito. Toma distância. Olhando para o Romero. Gustavo Gomes. Romero. Ele é o muro. Marca para o Valentini bater. Pouca distância. Pé esquerdo do Valentini. Gol do Boca. 2 a 0 para o Boca Juniors. Deu uma parada. Agora sim. Foi. Gol. Gol. Gol do Verdão. Para tirar a zica. É a primeira. Morre no cantinho. Tira da foto o Romero garoto. No meio do gol. Figal. No cantinho. Gol do Boca Juniors. Agora são três cobranças. Com gols do Boca Juniors em quatro. Respira fundo. Pé esquerdo. Bateu. Gol do Palmeiras. Está vivo. Mandou uma bala. Acertou um lado o Romero. Se a cobrança não fosse muito bem feita. Lá vai Fernandes. Para a bola. Bateu. O Boca Juniors está na final da Comebol Libertadores 2023. Com peso. Com história. Com tradição. Com tudo o que significa para o futebol sul-americano e mundial. Doze vezes. Doze finais. Vem a décima segunda no caminho do Boca. E sem precisar. E esse card a normal no Ogilidro é o которая sombra. Vem. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri